Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma loja que eu acabei esquecendo no vídeo anterior, que é a Victoria's Secret, que eu acho que vale a pena mostrar, quem tiver curiosidade em conhecer aqui nos Estados Unidos, eu vou mostrar como que é, aqui em Chicago ela é bem grande, então vale a pena conhecer. E mais uma outra coisa também que eu vou falar no vídeo, que é o dia dos namorados aqui nos Estados Unidos, que está chegando, então Valentine's Day, que é comemorado aqui nos Estados Unidos no dia 14 de fevereiro e no Brasil no dia 12 de junho, certo? Então eu vou mostrar pra vocês, eu acredito que as lojas vão estar decoradas, porque sempre quando tem uma data especial, eles decoram de acordo com as datas, então por exemplo, agora é Valentine's Day, vai ter um monte de coisa romântica pela cidade, todas as lojas, tudo in love, então eu vou mostrar pra vocês. E só uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem ou querem saber também, né? Enfim, aqui nos Estados Unidos a tradição é praticamente a mesma, né? A gente troca os presentes, mas também o Valentine's Day aqui, a Valentine's Day aqui pra eles, é uma troca de presente entre amigos, então é bacana também, você não dá presente só para o seu namorado, para a sua esposa, para o seu marido, então você pode dar presente também a algum amigo e principalmente as crianças, é bem bonitinho porque eles fazem cartões e distribuem para os amiguinhos. Então é bem bacana, então só uma curiosidade, mas é praticamente a mesma coisa, né? Então aqui a americana adora um cartão, então tudo pra eles é mandar cartão, então eu vou comprar um cartãozinho também. E vamos lá, vou mostrar pra vocês, hoje tá bem frio, pra variar, eu acho que a maioria dos meus vídeos eu estou fazendo no inverno, então como sempre, frio, muito frio neste caso. Gente, tá muito frio, assim, não é pouco não, tá bastante, tá tipo negativo, mas a sensação é muito pior do que está, na verdade. A minha boca tá toda rachada, a minha pele tá terrível, mas enfim, vamos dar um rolê aqui por Chicago. Gente, já me arrependi de sair na rua nesse frio para gravar vídeo, para ninguém assistir. Nem minha família tá assistindo meus vídeos, nem minha família quer saber o que eu tô fazendo aqui em Chicago. E eu aqui passando frio, querendo fazer vídeo. Mas enfim, já que eu tô aqui vou terminar, né? Espero que esse pelo menos tenha um pouquinho mais de visualização, porque sério, eu tô congelando, assim, eu tô passando muito frio, muito frio mesmo. E aí 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 O que é isso? Nossa, gente, tá bem barato mesmo, porque eu paguei esse daqui por 19 dólares. Uau! Música 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 Eu sou Caia Solitória Secrets, muitas promoções, e eu comprei da outra vez, eu comprei 3, 7 anos, e eu, tipo, deu 70 dólares, e agora eu fiz uma troca, e saí muito na vantagem, porque eu tinha cupom, e eles me devolveram, tipo, o dinheiro do cupom também. Então, Caia Solitória, você compra, é muito bacana. Música 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 Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, mostrei aqui a Victoria Secrets, e vou continuar mostrando mais algumas coisas interessantes aqui em Chicago, restaurantes, então se você gostou, dá um like, e se inscreva no nosso canal, que eu vou mostrar mais coisas legais pra vocês. Música 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 Música